A Polícia Civil recebe denúncias de maus-tratos a animais na cidade de Araxá. Olha como estavam os animais, olha como eles estavam vivendo. São duas cachorrinhas, elas foram resgatadas. Detalhe, elas não estavam soltas ali nesse meio do lixo não, e de alimentos. Elas estavam presas, amarradas, olha lá, com coleira no pescoço. Débora Pérez, junto comigo para trazer as informações em relação a esse caso que virou caso de polícia, né Débora? Bem-vinda, boa tarde. Oi Rafa, uma excelente tarde para você, para todos que nos acompanham no Balanço Geraltarde. Caso de polícia que está sendo investigado aqui na Delegacia de Araxá. Eu converso inclusive com a delegada Paula Dib, responsável pelo caso, que vai dar mais detalhes para a gente. Eu começo, delegada, querendo que a senhora explique para a gente de que forma que essa casa foi encontrada e de que forma que essas cadelas foram encontradas nessa residência. A polícia civil recebeu denúncias de que nessa casa estavam ocorrendo maus tratos animais. E a partir dessa denúncia, a equipe de investigação foi até o local e verificou que havia uma cadela presa dentro da residência, num cômodo totalmente fechado, sem luminosidade, sem comida, sem água, presa por uma corda bem curta, um animal aparentando já sinais de desnutrição, num ambiente totalmente inadequado para qualquer tipo de vida. Cheio de lixo, de fezes, de roupas, um quarto bem sujo mesmo, uma casa bem inadequada para qualquer pessoa ou animal viver. Essas imagens, inclusive, estão sendo exibidas aqui na tela do Balanço Geral para a gente conseguir acompanhar mais de perto o trabalho que foi feito por vocês nessa residência lá no Boa Vista. No momento em que vocês conseguiram ter acesso a essa casa, alguém estava lá, a pessoa, o tutor responsável por esses animais já foi identificado. Como é que está sendo esse trabalho de investigação? É, só complementando, além desse animal que estava dentro da casa, também havia uma cadela nos fundos, na mesma situação, em meio a restos de alimentos, lixo, e que também estava presa por uma corda curta e sem alimentação ou água. Após chegar na casa e verificar as condições, a equipe teve êxito em qualificar o proprietário que reside na casa, só que ele não estava no local no momento. Nós empreendemos diligências, mas ele não foi encontrado, né? Eu possibilitaria uma prisão em flagrante. Mas com a sua qualificação, o inquérito foi instaurado e serão ouvidas as testemunhas. Os animais foram resgatados e acolhidos no canil municipal. Esses animais, inclusive, foram levados para o canil e lá eles também vão passar por todo um atendimento clínico para que vocês consigam identificar exatamente o que houve, né? O tratamento que esses animais estavam recebendo nessa casa. Sim, no canil eles elaboram um relatório, né? Os animais são atendidos por um veterinário que verifica as condições que eles estão e produzem um relatório para nós que constitui elemento de prova para a investigação, né? Para produzir o inquérito e encaminhar à justiça. Esse homem, então, ele já foi identificado, trabalha agora para que vocês consigam localizá-lo? Sim, ele já está qualificado, identificado, será ouvido aqui na delegacia. Só para a gente finalizar, a população pode fazer denúncias como essa? Pode, pode e deve. Pode denunciar de forma anônima, pode comparecer aqui na delegacia e informar uma situação de maus-tratos a qualquer animal e outras causas ambientais também, desmatamento, incêndio. Muito obrigada, viu, delegada? É isso, Rafa, o trabalho continua aqui na cidade de Araxá, o tutor desses animais já foi identificado, agora é um trabalho para conseguir localizá-lo e logo em seguida também prendê-lo e é claro que a gente vai continuar acompanhando as investigações dentro desse inquérito da Polícia Civil que foi instaurado aqui na cidade de Araxá. É com você. Perfeito, obrigado, Débora, ao vivo trazendo as informações. Obrigado, delegado, trabalho que segue sendo investigado e evidentemente o mais importante é a população saber que existem possibilidades de fazer esse tipo de denúncia, é um crime de maus-tratos, a polícia está atenta quanto a isso, então avise imediatamente as autoridades se você souber de algo parecido. Mas é uma crueldade, né? O que você acha? Comente lá nas nossas redes sociais, participe com a gente, fica à vontade, vamos lá, interagindo, Facebook do Balanço, também lá no YouTube, participe com a gente. Então, pra inscrição, o que você acha não me ajuda.